Um dos inimigos mais icônicos. O Capcom! A Capcom, Capcom! É agora, é agora! Hoje eu estou muito animada por compartilhar o primeiro trailer de gameplay para Monster Hunter Wilds. Monster Hunter Wilds, cala a boca todo mundo! É agora, game play! Monster Hunter Wilds! É isso, é isso, porra! Quando nós encontrarmos um bom lugar, nós podemos ter as coisas feitas e prontas para ir! E então nós podemos começar! Isso vai ser ótimo! Você pode. Espero que nós os encontremos em breve. Incrível! Eu nunca ouvi de um Karatnoth que ouviu essa grande antes. Um deles tem grandes espixões na sua trás. Shhh! Shhh! Que cara feio! Agora, desligue o caminho para o Pacto. Nós vamos fazer para o deserto. Certo! Que cara feio! Eu não vi a garrinha, velho! O sandstorm! Eu não vi ela ali, velho! Não vi ela ali, velho! E aí? Bom dia, é tarde. Se eu for para o deserto, eu vou chegar a minha vermelha. aqui é um Monster Hunter Wild está ligado isso aqui é um Monster Hunter o caramba montaria ver direito e a gesta bonita velho o HBG em cima da montaria o Mano que jogo maravilhoso velho é o esse é o esse aí ó o Mano o Capcom 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 e obrigado obrigado e não faz um lobby o caramba velho peraí teve um save data foi isso e vocês viram eu vou voltar aqui teve um save data ali que que falou então voltando aqui o que é isso teve data do Monster Hunter World Iceborne a quem tem os jogos vai ter coisa por você vai levar seu save caramba maneira aço velho maneiro velho o jogo do justin que é do Playstation aí ó o rapaz e eu gostei tô feliz eu tô feliz tô feliz chega logo Wild ah vamos rever o trailer e esmiuçá-los rever o trailer e esmiuçá-los chega não tem interesse de jogo de Playstation vamos ver o trailer de novo e vamos analisar espera espera terminar ali você acha que vai ter mais alguma coisa não tem mais nada não ali aqui oh peraí esse cabelinho aqui é do samurai lazuli lá né velho o do word né olha lá raspado aqui do lado e jogado pro lado já viu o cabelinho hein e isso aqui que ficou parecido que vai ter uma historinha tá ligado que vai ter alguma personagem que eu tenho que andar com ela conversar com ela trocar as ideias E aí E aí E aí e é essa vida nativa essa vida nativa ficou maneiro velho e vai ter a trupe dos bichinhos velho olha a garra aqui ó já dá pra ver ela aqui já ó olha a garrinha aqui ó velho aqui no bracinho é japonido como é que tá aqui tá vendo ó essa mecânica aqui ó o que que ele fez aqui velho ele pegou a munição foi ele pegou a munição com a garra e deu um tiro foi isso olha ele puxou é ele puxou ele pegou a munição com a coisa e atirou lá em cima lá ele puxou ele puxou a tira é ok vai ter mecânica eu da garra mesmo essa tempestade de areia ficou maneira velho é o miranha é pô agora mano se liga no moveset dessa GS velho isso aqui eu achei legal pra caramba velho olha o movimento dessa GS velho não tá parecendo que vai tenderizar só lambida olha o famoso TCS ali oh peraí ele chamou a montaria no meio do combate a montaria veio do chão é isso mesmo legal vem a montaria ali no meio do combate a vida nativa oh isso aqui que ele vai fazer eu achei da hora pra caramba velho tá ligado isso aqui a galera já tava dizendo que ia ter essa suspeita e na sua montaria você ia levar duas armas não sei se deu pra ver aqui ó mas ele guardou a GS aqui e puxou o HBG tá vendo tá vendo que ele puxa aqui quando ele sobe ó repara repara a GS tá aqui o HBG tá aqui e troca velho olha que doideira isso é muito doido velho maneiraço velho muito maneiro velho é meus queridos mano esse golpe aqui Shanks eu sei que essa mano olha essa esse golpe de GS Shanks se liga velho olha só aqui no monstro vai ser uma delícia mano vou jogar de GS até o Monster Hunter Wild aquele sapau tem outro Monster Hunter se chama Lambi Sambica cara será que isso aqui será que isso aqui é uma mecânica de agarrar o bicho ou é só o cutscene velho eu fiquei confuso nisso aqui velho aqui ó não parece uma mecânica de você dar o o bloque isso aqui vai ser muito doido porque acredito que isso aqui vai ser só uma mano se for isso aqui vai ser só o GS esse que vai fazer isso aqui velho é isso tô na dúvida se eles vão dar um corte se eles vão dar um corte e é uma cutscene que vai rolar aqui né com a engenharia do jogo ou se isso aqui vai ser a mecânica da GS mesmo um bloqueio pra segurar é tá ligado acho que cada arma vai ter um parry tipo Ryze hum vai ter que fritar o botãozinho cara tá bonito tá maravilhoso e o hype total velho 2025 eu tenho que arrumar um emprego até 2021 até o o final do ano velho tá ligado os grabs cara eu não sei velho mas eu achei interessante velho quero velho quero 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 lobo diga Snoopy o time de elite vamos jogar ô chega ô alguém me dá o título que tava aqui eu compro pra ti o Monster Hunter Wilds rapaz não fala isso não velho que eu vou ficar esperançoso meu alguém me dá o título da stream velho que tava passado pra eu mudar aqui velho por favor tem gente com ele ali parece que estão batendo enquanto ele segura hum detalhe ali que o Cursino não viu deixa pra mim obrigado então tô agradecendo antecipado vou querer ver assim que liberar o Monster Hunter Wilds manda pra nós peraí deixa eu ver o Cursino disse que os caras tá batendo será que tá batendo mesmo é verdade os caras tão batendo velho os caras tão dando cacetada não peraí esse aqui tá andando esse aqui é tipo o é tipo o Otto eu fico espancando o bicho e o Otto fica passeando é só tem um cara aqui o Otto tem o Otto passeando ali atrás tá ligado o cara tá passeando o Otto tá batendo mesmo aquilo ali é um martelo é martelo é martelo é martelo é o martelo é o martelo é o martelo ou machado e agora é martelo ou machado valeu valeu martelo ou machado martelão é velho isso aqui não tá com cara de martelo não eu acho que vai ser martelo mas é aqueles martelo que não tá com cara de martelo velho bota aqui ó pega logo o pai tem um arma ali é o machado com a turbina tá lá viu espero que vocês tenham gostado valeu a pena valeu a pena são felizes são felizes felizes eu tô feliz você tá feliz? eu tô feliz jogo do ano só acho contra GTA 6 difícil velho contra GTA 6 vai ser difícil eu gostei do game parece que ele se pegou é a mesma equipe que trabalhou no Word tá trabalhando no Wilds e eu achei legal porque assim eles pegaram mecânicas eles pegaram mecânicas assim que deram certo no Rise e aplicaram ali no Wilds depois eu percebi um pouquinho que os bonecos estão mais ágeis porque é um AGS mas um AGS mais ágil sim sim eu converso isso com o Axé e já falei com o Pampa também velho e tem muito golpe maneiro da AGS que não dá dano velho no Word no ambiente que eles lutam com certeza pareceu muito mais orgânico eu não sei se minha sessão caiu? foi isso mesmo? tá assando o canal eu achei muito mais orgânico a vida selvagem daquele Monster Hunter Wilds eu acho que agora com o jogo de nova geração a galera que trabalhou no Word vai poder aplicar mais coisas mas assim meu medo agora é a hora de ser o pessimista da história meu medo é que eles cometam o mesmo erro de Dragon's Dog e Maddoz eles colocam tanta coisa no ambiente e o jogo vem apesado e bugado pro PC porque o Monster Hunter World ele veio muito ruim pro PC eu espero que não aconteça isso com o Wilds eu espero que eu não quero que seja mundo aberto não velho espero que não seja tomara que seja um semi aberto e que tenha bastante coisa pra explorar em cada bioma qual vai ser sua segunda arma no Wilds? isso que eu ia perguntar a vocês a partir de agora parece que uma mecânica do jogo vai ser Double Weapons e aí? eu acho que eu vou não sei não a build vai ser consciente daquele carinha ali já é SHBG mano você vai tá montado no bicho óbvio que vai ter que ser com arma ranged óbvio que eu vou tá com arma ranged correr na montaria e dar tiro mano vocês vão poder correr e dar tiro vocês tem que ter arma ranged de secundária será que vai ter arma nova? humm pô ele é aqui eu acho que se fosse pra ter arma nova ele daria uma pista véi mas assim só de ter bastante é golpes novos ali mostrou os golpes novos da HBG aquele ali foi uma munição SERP será? ele deu um tiro esquisitão ali véi duas gun lanes beleza pô duas charge blade SNS LBG uma LBG pode ser legalzinha mesmo véi maluco imagine o cara ali os caras que jogam de berrante se puder fazer as mesmas builds do world os caras lançar aquelas builds do alcoólatra ficar tocando berrante dando buff rodando com aquele pelicano lá tá ligado? dando volta buffando e tomando pote acabou quebrou o jogo véi maluco vai quebrar o jogo isso aqui ó modo foco vai tornar mais fácil se distanciar e mirar seus ataques durante as caçadas o modo foco tornará ainda mais fácil para todos os tipos de jogadores entrarem na ação na caçada ah isso aqui é modo foco não entendi quer dizer eu entendi o que é pra fazer mas eu não entendi qual é a diferença na tela do modo foco deve ser alguma postura deve ser essa animação aí ó é pronto é isso aí aí você vai bate e vai botar ponto fraco no bicho bom pelo menos não tem que ficar tenderizando é eu entendi o que vai fazer mas tá ligado o que é que foi o modo foco aqui foi esse parry ó o modo foco permite que você mire seus ataques e habilidade de defesa pronto será que é isso aqui que ele dá a mirada e bate no bicho eu só não entendi isso aqui eu vou deixar o ponto fraco do monstro ó ela aqui ó ó ela aqui ó a tiradeira retorna eeeh para o terror de muitos para o terror de muitos o desagrado de poucos ela voltou retorna com uma ferramenta indispensável indispensável para o caçador use a para disparar pedras sementes e outras munições naturais pode ter objetos tá e o gancho e o gancho aqui a tiradeira gancho é a mais nova evolução da tiradeira permitindo coletar todos os tipos de material à distância ela pode ser usada montada em como é o nome do bicho secret e pode até ser usada para interagir com certos objetos no ambiente ou adicionar armadilhas ok não nada contra é isso ponto é eu chamo isso aqui de galinha né cococobis aqui ok gostei da mecânica tá ligado como o japonino falou o japonino o tanuki falou eu não quero eu não gosto da mecânica do de tenderizar parece que a proposta não é ter tenderizar tá ligado não vai ter o tenderizar aqui isso é legal pra caramba deu duas informações pra gente modo foco e aqui é a lista das armas aqui ó bora ver se tem arma nova ou não tem é espadão espada longa espada escudo lamina dupla martelo berrante de caça lança lança arma o três machado lamina dínamo glaive inseto fuzilar fuzilar pesado e arco não teve arma nova e nem substituição são as mesmas 14 armas do world tá aí não tem arma nova e também é a mesma de sempre a caçada a caçada é maior do que nunca novos movimentos uma enorme variedade de armas e equipamentos e mais maneiras de usar monstros e ambiente a seu favor ok mano essa luteana do deserto tá muito maneira tá eu gostei desse eu gostei desse gostei desse cenário esse cenário parece ser muito da hora obrigado obrigado ah o mundo vivo ok o mundo vivo vamos ver se tem informação sobre isso aqui vai ter um negócio da glaive que tem na glaive do raiz não sei não faço ideia ali só falou do modo foco um mundo com clima em constante mudança a vida que aprendeu se adaptar aos ambientes hostis ó não tá falando que é de mundo aberto não falou que é de mundo aberto mas vai ter mudança de clima vai ter mudança de clima aqui ó cada local de caça apresenta um ambiente com duas identidades que mudam dinamicamente uma em que a região é dura e implacável onde os monstros vorazes lutam por recurso limitado e outra região vibrante é de vida ok mudança no ambiente também significa mudança para os monstros e a vida selvagem que vive lá então você encontra ok tá bom ele fica assim aí vai ficar assim ou assim é isso na verdade ela é assim a região é assim e aí muda pra aqui ou pra cá você pode entender não o save data é só pra ganhar skinzinha de gato manadas de monstros nas terras proibidas olha o nome como vai ser terras proibidas você encontrará bandos não apenas de pequenos monstros aí ó alguns grandes de uma região também podem formar matilhas cada grupo tem isso aí ah ok legal isso aqui vai ser atacada por um bocado de parente do Jagras enquanto estiver andando a montaria monstruosa olha ele aí Chocobo aqui ó sacred tá vendo quem foi que falou aí ó alguém falou aí ó acho que foi o Kassama o Kassama falou que a arma da montaria não é não a arma não é do monstro não aqui ó é realmente o que a gente tava falando você pode guardar uma arma extra em sua bolsa de arma não é a arma do o Kassama que falou que era a arma da montaria não é não aí ó vai levar duas armas agora todo mundo tem que ser duplo weapons nome dos monstros mas que bonito que bonito o vídeo puxa é mas é que ele eu falei que ele puxava HBG não não tá não que ele tá falando que tá de região separada pelo menos eu entendi ali que ele tá falando de cada região separada tá cada aí ó o primeiro mapa é esse aqui tá vendo planícies zéferas são o primeiro local de caça que você visitará as planícies tem uma região diversa com repleto de desertos arenosos pastagens odulantes formações rochosas retorcidas e ultramar livros naturais os monstros é esse aqui ó como é o nome dele Toshaguma pronto uma besta robusta e territorial aí ó que cara feio hein que bicho feio beleza ele me puxou pra cá de volta por quê e outro bicho chata cabra que vocês falaram ali ó um anfíbio é o avô do poquê-poquê o neto do poquê-poquê parece bubadita tá tá bem bonito tá quem mais que a gente viu é eu vi a caçada personagens tá aparecendo que vai ter história aí ó nossa história parece o caçador é a gente isso aqui é a gente bonequinha tá maneira bonequinha tá maneira gostei foi legal hein pessoal tem como dar zoom aqui tem como dar zoom filha da mãe vocês tão vendo isso aqui isso aqui não é a bolsinha do guia lume alguém mais reconhece isso aqui ou eu tô muito doido não é a bolsinha do guia lume o guia lume vai voltar velho aqui pô esse aqui ó mais guia lume vão voltar velho interesting interesting olha lá aqui dá pra ver melhor até ó o zoomzinho aqui ó o cara tá usando armadura que parece do pukê pukê vai ter pukê pukê pra matar ó amigato aqui queremos amigato alma o nome da personagem é alma aqui ó assistente vai ser essa aqui alma hola beautiful ah ela é a ferreira velho ela é a ferreira pô nata aqui ó esse aqui que é o protagonista porque pra quem não sabe é pra quem não sabe no monster hunter nós nunca somos o protagonista né que é só o quadruvante o protagonista vai ser esse carinha aqui ó eu gostei do design dele velho gema oh my é de um protagonista não tem é não tem protagonista pukê monsters isso aqui a gente já viu os monstros né isso aqui a gente já viu só mostrou dois monstros tá bom nata aberto tá vimos tudo playstation 5 e estima ih não vai ter pra nintendo oh um safado falou que ia ter pra nintendo não vai ter pra nintendo não seus otários e eu não tô vendo o símbolo do shiboka aqui eu acho que não vai ter pra chiboka também não deu ruim não pois é falaram aqui o maluco tava batendo aqui eu vi que vai ter anúncio pra nintendo eu falei mano esse jogo não tem condição de sair pra nintendo eu falei pro cara mano se a capcom quer lançar um jogo pra nova geração não tem condição de ir pra nintendo o cara falou não eu vi o anúncio é todas as plataformas eu falei mano é todas não é todas todas quando fala todas é todas da nova geração pc ps5 e shone oh shone não siris o cara tava teimando aqui dizendo que ia ter no no nintendo não tem nintendo não tá maluco o nintendo não roda isso aqui não se botar isso aqui no nintendo nintendo explode o nintendo vai explodir se botar isso aqui eu tô feliz com o trailer de coração mesmo tô feliz eu gosto desse jogo velho eu acho que eu gosto desse jogo eu acho que eu gosto v